Oxente, turminha do quinto ano, sejam todos bem-vindos à nossa culinária de hoje. Nós vamos aprender uma receita do Nordeste que lá eles chamam de Munguzá. Aqui em São Paulo a gente conhece como canjica. Agora a professora Grazi vai estar falando para a gente os ingredientes. Vamos lá então? Uma lata de leite condensado, três poçoquinhas de amendoim, uma xícara de coco ralado e um litro de leite. Vamos à nossa receita, pessoal? A canjica já foi bem cozida e já foi colocado o leite para ficar tudo muito gostosinho. Agora vamos colocar uma lata de leite condensado, que aqui por acaso é uma caixinha. O coco é uma xícara. Eu acho que vou medir na concha. Vamos lá, pega a xícara. Uma xícara de coco ralado, para ficar muito gostosinho. E três paçoquitas bem amassadinhas, que aqui não tem só três, porque a gente quer comer uma coisa bem gostosa. vai do gosto de vocês, né? Como a gente gosta muito, vamos colocar mais. Agora é só mexer a nossa companheira Grazi, que faz isso muito bem. Misturou bem. Agora a gente vai colocar num lugar bem bonito, né? Isso. Aí na casa de vocês, para servir para visita, a gente prepara um lugar bem bonitinho, né? Um refratário, onde a gente pode estar colocando essa canjica, esse muguzá, que a gente aprendeu que vem o termo lá do Nordeste. Se vocês quiserem acrescentar açúcar também, pode acrescentar, mas o doce do leite condensado já é suficiente. E da paçoca, pode pôr mais açúcar, pode. Aí a gente vai colocar na nossa xícara. E a gente vai usar a paçoca para enfeitar. Esse vai estar danado de bom. E aí a gente vai se deliciando com esse muguzá. Então essa é a nossa receita de hoje. E nós, para vocês ficarem com vontade, agora nós vamos nos deliciar comendo muito muguzá. Tá bom? Ficar com água na boca. Dá uma sopradinha, né? Vamos ficar aqui, tá? Beijo, gente. Maravilhoso. Danado de bom. Tchau, pessoal. Espero que vocês gostem. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.